Fala galera, beleza? E aí, preparado para o vídeo de hoje? Sim, cara, um super pack open. Vamos comprar umas moedas e gastar. Não na minha conta, é claro, na conta de um inscrito. Isso mesmo, várias moedas para a gente tirar esse trio de centroavante, cara. Isso, três centroavantes. Será que a gente consegue? Vem comigo, porque na minha conta principal já tá com duas semanas que eu não tiro ninguém. Mano, se o Felipe soubesse que eu tô duas semanas rodando na minha conta principal feito louco e não tirando ninguém, cara, eu acho que ele tinha pensado duas vezes antes de me emprestar essa conta para eu gastar esse tanto de moeda. Duas mil moedas. Mas é isso, vem comigo porque hoje tem pack open. Pela primeira vez a gente vai trazer aqui a conta de um inscrito para a gente fazer pack open. Mano, é, lá na minha conta principal eu não vou gastar, mas aqui nessa conta, cara, vai ser o pack top e eu vou tentar fazer algumas, quer dizer, alguns bugs para a gente tentar tirar IconMonts. Bora lá! Vou me equipar, ficar prontinho, a gente ouvir aquele barulhinho top e tentar tirar IconMonts. Beleza? Mano, o time dele é um time muito bom. Você tá vendo que é o time do Boyer de Munique, cara, uma coisa interessante que eu vi aqui, ó. Ele tem o time do Boyer de Munique, Barcelona, Manchester United, Jumbo. Nossa, cara, o cara é bem organizado. Queria eu ter essa organização. Mano, você é louco. Então é isso, vamos comprar aqui umas moedas e ver se a gente tira Icon. Vamos vir aqui na lojinha e comprar moedas do Mayclubs. Ah, e antes que você fale. Ah, ele tá fazendo pack yoke na conta de inscrito e pagando as moedas. Não, cara, não é. Ele mandou o dinheiro e eu tô comprando com o dinheiro dele. O dinheiro não é meu, é dele. Então tudo que eu tô gastando aqui foi ele que deu, cara. Então é isso, vamos aqui comprar as moedas. Pagamento concluído, belezinha. E antes, cara, mandar um salve pro Felipe. Foi ele que me emprestou essa conta. Felipe Vieira. Ou seria Felipe Vieira. Mano, o sobrenome dele é o mesmo nome do jogador que eu mais gosto no PES. Vieira. E o sobrenome dele. Felipe Vieira. Mano, salve. Tamo junto. Valeu por me emprestar a conta. E esse tanto de moeda é isso. Vamos fazer aquele pack. E você já tá ligado que vai ser um pack insano, né? Mano, então é isso. A gente tem 21 tentativas pra tentar tirar um desses mitos. Ele quer os três, cara. Mano, nem sei qual é o objetivo dele. Tipo, o maior objetivo dele. Deve ser a dupla, né? Cole e Yorker. Porque, mano, todos são top, velho. Na moral, todos. Eu vou contratar umas três vezes sem a gente fazer nada. Depois a gente tenta fazer alguma mandinga pra gente tentar tirar. Então, é isso. Contratar? Normal. Assim, de primeira. Meu amigo, vamos tentar... Cara, tentar a sorte. Tá aí. Goleiro. De primeira. E bola preta, mano. Caraca. Será que já acabou a sorte aqui? Além de goleiro, bola preta? Mano, é F. Então, é isso. Vamos voltar aqui e ir lá embaixo. Cara, olha só. Esse centravante. Mano, a gente vai usar nosso ponto de referência. Esse daqui. Homem de área. Todos os centravantes que tá lá em cima é artilheiro, né? Então, contratar. Segunda tentativa. Normal. Normal. Que beleza, hein? Mas é isso. Já foi pra Equilaterra. Onde é que vai vir? Gold. Tá baixando, cara. Ó, Jiu. Beleza. Ó, bola preta. Bola gold. Vai vir prata agora. Na próxima vai vir Ico. Pode ficar vendo, cara. Pode ficar vendo. Então, é isso. Ó, a gente apertou no centravante e veio o Jiu. Então, vamos vir aqui outra vez. Contratar 300 moedas MyClubes. Normal. Belezinha. Jogador livre. Vai que vir um Haaland aí. Bola prata. Beleza, hein? Olha só. Konami, Konami. Olha o cara que a gente tava clicando, velho. Eu vou clicar nele de novo. Agora vai vir Ico. Agora é a vez de vir Ico. Pode ficar ali. Mano, se liga nisso. Se liga nisso. Contratar 100 moedas MyClubes. Normal. Meu amigo. Vai vir alguém do bairro de Munique? Não, não é. Então, agora começou o pack de verdade. Cara, o que a gente vai fazer? Vamos rodar alguns Sylvie. Pra Konami pensar. Nossa, esse cara só tira bola prata, cara. Só tira bola prata. Eu vou dar algum Legend. Legend não, né? Ico Mômit pra ele. Um telar embaixo. Contratar. 100. 100 moedas MyClubes. Normal. Meu parceiro. Meu amigo. Tá aí? Que é o rodou do Manchester United. É o volante? É. Matic. Já se foram 500 moedas MyClubes. E a gente não tirou nada. Meu amigo. F. Então, isso. A gente já rodou 5 vezes e não tirou ninguém. Você lembra do PES 2018? É. PES 2018 e início do PES 2019, se eu não me engano. Que você baixava a barra de notificação. Você falava que era um bug. Uma tentativa de bugar. Então, vamos fazer isso e ver se funciona. Então, lá. Opa. Sem espaço. Belezinha. Vamos lá. Contratar. Sem. Vamos ver. Aqui, ó. Agora você faz isso. Normal. Que beleza. Não foi como a gente esperou. Então, tá. E Inglaterra. Será que vai? Bola Gold. Olha. Esse aqui eu usarei o top, velho. Não sei se eu deixo. Não. Vou deixar aí. Qualquer coisa a gente vende depois. Beleza. Contratar outra vez. Sem entrar dentro da box. Como. Lá. Normal. Meu amigo. França. Meu parceiro. Marquinhos. Bola Gold. Não, não. Marquinhos. Olha, zagueiro. Cara, vamos rodar a última tentativa antes da gente zerar o PES. Vou reiniciar. Para a gente ver se quebra um pouco disso, mano. Então, é isso. Vamos voltar aqui, ó. Até lá. E cima. Cole. Mano, essa dupla é muito boa, velho. Cole Yorker. Que dupla apelona. Ainda mais que você pode usar com o escudo do Monster United. E fica super top. Super top. Eu já usei uma vez na conta de um inscrito. E mano, na moral. Que dupla. É isso. Contratar. Minha internet deu aquela travada. Até. Meu amigo. É hoje. Normal. E é isso, hein. Holanda. Passe. Reiniciar o PES. Ainda temos 1.300 moedas do iClub. Meu amigo. Que dificuldade. Timo Werner. Quem não quer nada, vem aqui. Volta aqui. Aperta três vezes aqui em cima do Kohler. Três vezes. É isso. Vamos lá embaixo. Contrata. Volta. Vamos ver. Nada. Nada de Icon Moments até agora. A gente tirou o que? Uma bola preta. Então, já vai. Nossa. Outro jogador repetido, cara. Camisa 5. A gente tirou esse cara agora pouco. Só que a gente tinha vendido. Mais uma tentativa. Mano. Cara. Foco. Foco no objetivo, que é tirar Icon. Foco. É isso. Vamos ver aqui. A gente tem 20% de tirar bola preta. A cada tentativa. Meu amigo. Konami. Ajuda. Normal, cara. Normal. É isso. Tá aqui. Bola. Mano. França. Bola gold. Outra vez. Meu amigo. Quem acredita, não joga a toalha. A gente já rodou mil modos do MyClub e não tirou ninguém. Cara, a gente ainda tem 11 tentativas. E eu vou tentar aqui mais uma peladinha. Cara, a gente vai rodar aqui, ó. Dois olheiros. Dois olheiros, duas estrelas. Então, opa. Aqui, ó. Primeiro vai ser esse daqui. Avança. Opa. É isso. Já foi um jogador aí. Bola bronze. Opa. Esse aqui não, né? Esse daqui. Então, vamos lá. Contrata bola branca. Agora, a gente vende o pior. Então, é isso. Na época que era mais fácil a gente tirar a Econ Montes. Nunca foi fácil, né? A gente rodava direto. Então, contratar. Normal. Cara, sempre via. Não. Não sempre via. Mas, é costumava vir na segunda tentativa. Tá aí. Abraham. Beleza. Esse daqui ele não tem. Então, a gente deixa no time. Vai que ele quer ficar no time. Pelo menos. Sem moedas do MyClub. Já jantou pra alguma coisa. Vamos rodar outra vez. E costumava vir na segunda tentativa. Contratar. Normal. Vai ver que vai vir uma bola preta. Tô até vendo. Tô falando. Filho, eu quero Aiko. Aiko, Conano. Meu parceiro. É isso. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Contratar. Vamos ver. Normal. Normal. Mano, eu tô começando a ficar desesperado, velho. Argentina. Voltando, então. Vamos abrir duas vezes. Sem entrar dentro da box. Normal. Meu amigo. Jogador. Normal. F. Passa, porque não vai vir nada. Sete tentativas. Cara, vou vir aqui, ó. Mais uma tentativa. Sem abrir a box. Normal. Meu amigo. Avança. Que pano. Nossa. A gente só tem seis tentativas, cara. Seis. Meu amigo. Mano, vamos tentar fazer alguma coisa, cara. A gente não pode se abalar. Então, tá aí. Vamos apertar aqui em cima desse outro centroavante. 1,90m o cara tem, velho. 29 anos. Cabeçada. Finalização. Velocidade não tem. Forma física 4. Homem de área. Contratar. Vou ver. Normal. Caraca. Outro jogador do Bayern de Munique, será? É isso. Meu amigo. Começa aqui a entrar dentro da box. Vamos ver aqui. Vamos até lá embaixo. Vamos nessa. Pode desembarcar. Assinar teu contrato, porque ele tá na mesa. Ele não assinou. Tá perdendo a chance de jogar nesse time massa, hein? Hein, fulano? Tá perdendo a chance. Mais um jogador do Monster Knight, só que não é o cara que a gente quer. Eu só falo uma coisa pra você. Cara, Forlan, York, Kole. Eu coloco o contrato em cima da mesa e você não assina. Você tá perdendo a chance de jogar em um time massa, cara. Então, mano, repense. Ainda tem 4 tentativas. 4. Já sabe, né? Então, é isso. Sem moedas, MyClub. Normal. Meu amigo. Espanha. O que vai ter da Espanha? Bola preta. Aí vem bola preta normal. Camisa 21. De Jong. É isso. Cara, não é possível, velho. Não é possível. É claro que é possível, né? Pior que é... Claro que é possível. Cara, a gente tem 3 chances pra tirar os 3. Uma chance pra cada. Uma chance pra... Cada. Argentina. F. Duas tentativas. É isso mesmo. A gente tem 2 tentativas pra tirar um Icon Monk. Meu amigo. Meu amigo. Mano, artilheiro. Cavani. Dá sorte. Opa, Rashford. É isso. É agora. Vamos contratar. Normal. Meu amigo. Rússia. Cara, que dificuldade, filho. É a última tentativa. Essa é a última tentativa. Vamos ter fé. Vamos ter fé que na última tentativa a gente vai tirar pelo menos um. É o momento. É agora. É hora do tudo ou nada. Quer dizer, tudo entre aspas, né? Porque a gente só vai poder tirar um. Mas é isso. Se vier pelo menos um. Contratar. Normal, hein, Konami? Normal. Mais um jogo do Masternate. Só que a gente não quer essa fera. Fred. Mano. E é com essa imagem que a gente encerra o pack de hoje. Fred. 21 tentativas e nada. Cara. Que Konami safada, hein? Meu parceiro. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Mano. Nossa, cara. Felipe. Não foi dessa vez. Obrigado por me prestar a conta. Mas, cara. Não consegui tirar a icon. Infelizmente. 21 tentativas. Mas é isso. Valeu. Vou ficando por aqui. Fui. 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 Fui.